Em Dia com o Ceará, o mais completo informativo do Estado, o mais completo informativo do Estado, no meio do dia, no meio do dia. Apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. Nesta terça-feira, dia 1º de agosto, a Assembleia Legislativa do Ceará e a Câmara Municipal de Fortaleza retomam as atividades visando o segundo semestre desse ano de 2023. Será a oportunidade para que deputados estaduais e também vereadores aqui da capital retomem as sessões e também a análise de projetos para Fortaleza e também para o Estado. Olha, Rogério, na segunda-feira eu conversei com três deputados de matizes diversos. Renato Roseno, do PSOL, João Jair Marinha, que é do Partido Progressistas, e o deputado Francisco de Assis Diniz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Todos foram unânimos, embora eles tenham visões diferentes em relação ao ambiente político, mas eles são enfáticos em dizer que esse segundo semestre vai ser marcado em nível local aqui pela discussão política, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa. O que a gente vê é que esse distanciamento entre o governador Romano de Freitas e também o prefeito de Fortaleza, José Sarto, essa disputa política que tem ocupado o noticiário político aqui no Estado, contendo como pano de fundo as eleições municipais de 2024 aqui em Fortaleza, esses assuntos com certeza vão ganhar os debates tanto na Assembleia como também na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, o prefeito José Sarto tem oposição dentro do partido dele à gestão dele, como é o caso, por exemplo, de vereadores como o Leopoldo e outros que são da bancada do PDT, mas discordam do prefeito, não estão alinhados com ele. Dentro da Assembleia Legislativa, nós temos um pretenso pré-candidato, que é o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que é um homem hoje de grande visibilidade política e força política também, muito próximo do governador Romano, muito próximo do ministro da Saúde, Camilo Santana. Esse ambiente, ele se sublima, vamos dizer assim, a tensão desse ambiente, levando em conta as demais dificuldades do PDT, que de 13 deputados eleitos, 10 não estão alinhados com o prefeito da capital. Tudo isso, evidentemente, acaba repercutindo dentro dos parlamentos, meu caro Rogério. Com eleições municipais, dentro do judiciário, o que não falta aí estará aparecendo na Eterã, são os pretensos pré-candidatos à prefeitura da capital. A gente ainda tem que observar um outro fator, a gente fica muito nessa do PDT e do PT, mas, por exemplo, a oposição que é representada pela direita cearense hoje, ela está dividida, porque uma parte da direita quer ir com o ex-deputado Capitão Wagner, mas outra parte planeja disputar mandato com o deputado federal André Fernandes. Ou seja, essa divisão, ela acaba prejudicando a direita e isso também vai acabar chegando aos parlamentos.